Hello people! Olá meus amores, tudo bom com vocês? Bom, a tia voltou como prometido para a gente começar nosso terceiro trimestre, tá bom? Bom, vamos continuar na apostila de inglês na página 21, tá? Página 21 Na página 21, nós vamos começar a falar que, no caso, é a lesson 5, é a lição número 5, né? A unidade número 5 Nós vamos falar sobre as professions, o que são as professions? São as profissões, tá bom? Então, ó, tá assim, nesta lição vamos aprender algumas profissões Você está preparado? Então, ó, exercise, exercícios Aqui, ó, vocês vão pintar, deixa eu subir aqui um pouquinho Vocês vão pintar, este aqui, ó, este aqui, ó, esse primeiro aqui Ele é o quê? Ele é um carteiro Mas como é que a gente fala carteiro em inglês? Se fala postman Postman Ok? E aqui embaixo Ó, aqui embaixo Deixa eu descer um pouquinho Aqui 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 nós temos um médico, ó, aqui Um médico Como é que a gente fala médico em inglês? Alguém sabe? Doctor Doctor Very good Aí, vocês vão pintar bem bonito Na page 22 Na página 22 Tá assim Número 2 Número 2 Qual das profissões você gosta mais? Então, ó, nós temos quatro profissões aí diferentes Dessas quatro, qual é que você gosta mais? Temos, ó, médico Doctor Temos a dentista Que é a dentist Tem o carteiro Que é o postman E tem a enfermeira Que é a nurse Então, ó, temos Repetindo comigo Repeat, repeat Doctor Dentist Postman E nurse Então, ó, qual dessas quatro profissões você gosta mais? Vai marcar um X Em cima da profissão que você mais gosta Tá bom? Aqui embaixo Playtime Jogo dos erros Descubra o que está faltando no desenho abaixo Hum Então, ó Pra quem gosta de jogo dos sete erros Né? Aqui, ó, nós temos dois desenhos iguais Mais ou menos iguais Algumas coisas estão diferentes Então, ó Quando vocês acharem alguma coisa diferente no desenho de baixo Que está faltando Né? Vocês marquem um X Por exemplo Eu achei um aqui Eu vou ajudar, hein? Dentro lá, ó Do forno Onde bota a pizza Em cima No desenho de cima Tem três pauzinhos, né? Tem três madeirinhos No de baixo Só tem duas Vai marcar um X Então, é isso que vocês vão ter que fazer O que que tem em cima Que está faltando embaixo Ok? Page 23 Na página 23 Ó Deixa eu ver Deixa eu tentar subir aqui Ó Pesquise, recorte e cole outras profissões Opa Pronto Pesquise, recorte e cole outras profissões Nesse quadro aí Nesse quadro aí Branco Vocês vão Se não achar Não tem problema Pode desenhar Tá bom? Caso não ache Ah Tia, não tem revista Não tem jornal aqui em casa Não tem problema Pode desenhar Mas tem que ser um desenho bem bonito Tá bom? Então, nesse quadro aí Vocês vão colocar Outras profissões Diferentes da que a gente Aprendeu lá em cima Tá bom? Lá em cima Nós aprendemos o que? Médico Que é o que? Doctor Aprendemos Dentist Que é o que? Dentista Também tem o Postman Que é o que? O carteiro E tem a Nurse Que é a Enfermeira Tá bom? Então, hoje nessa aula Nós falamos sobre as profissões Na próxima aula Nós vamos aprender mais profissões diferentes Tá bom? Então, lembrando Essa aula Está no site do colégio Tá bom? Lá na pastinha de inglês E qualquer dúvida Informação Dúvida Quer perguntar alguma coisa É só me mandar pelo meu WhatsApp Ou me manda pelo meu e-mail Lohanymedeiros Arroba hotmail.com Tá bom? Que a tia vai estar aqui de braços abertos Para poder ajudar vocês Ok? Então, ó Um beijo E não esqueçam Que todos os trabalhinhos Que vocês fizerem É para me mandar por e-mail Tá bom? Que cada um de vocês Tem a sua pastinha No meu computador E lá eu salvo tudo Tá bom? Então é isso, tá? Se cuidem E Até A próxima Kisses, kisses, kisses Bye, bye Bye